Olá pessoal, muito bom dia! Aqui quem fala com vocês é a Cidinha Campos do canal Vam Brasil na Estrada. Estamos agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Há seis meses ficamos por aqui tentando resolver a aposentadoria do meu esposo. Infelizmente ainda não deu certo, mas vai dar. Estamos agora com o dia 3 de julho de 2024. Vamos reiniciar a nossa segunda etapa dessa maravilhosa vida que é aventurar pelas estradas e mostrar para vocês as belezas naturais do nosso país. Esse país maravilhoso, que só tem gente linda, acolhedora. Estamos aqui com o coração cheio de gratidão, saindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, após seis meses de estadia. Gratidão por todas as pessoas que nos acolheram, pelos amigos que nos visitaram, por cada um de vocês ter feito parte desses meses na nossa vida. Um grande beijo no coração de cada um e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, ok? Vem com a gente nessa nova etapa, por favor nos prestigiem, indiquem o nosso canal para outros, compartilhem com seus amigos, se inscrevam, deixem seu like, deixem esse mimo, esse carinho para nós aí. Olá pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala com você é a Cidinha Campos, do canal VAM Brasil na Estrada. E aqui o meu amor. Sou o Ângelo. Ele é o Ângelo Pavani, meu amor, meu parceiro, de uma vida já de 45 anos juntos. Temos três filhos e cinco netos. E uma cachorrinha chamada Diva. E uma filha chamada Diva Aparecida, que já é uma idosinha. Ela já tem 10 anos, né? Nossa companheira de viagem. Se você ainda não assistiu os nossos vídeos, vocês têm a oportunidade de assistir e ver essa cachorrinha fazendo festa na praia, fazendo festa em vários lugares com a gente, né? Então pessoal, é com muito carinho que a gente mostra para vocês esse lugar, ó. Aqui atrás. Maravilhoso. Que é onde nós estamos tomando o nosso café da manhã. E estamos aproveitando também a oportunidade para agradecer a vocês que voltaram a assistir nossos vídeos. E pedir desculpa por ter se afastado de vocês por tanto tempo. Nós já estávamos com saudade, sabia? Saudade da estrada, saudade do carinho de vocês, das mensagens de carinho que vocês nos mandam. Então, isso enriquece muito, muito o nosso coração e a nossa alma. É muito importante para nós ter vocês como nossos espectadores. Isso nos ajuda a manter a nossa van na estrada. Manter a gente, né? Cada vez com mais ânimo, com mais carinho a produzir conteúdos maravilhosos para vocês. Nos afastamos de vocês por motivos particulares, inclusive quase que de sobrevivência, né? Porque a gente precisava resolver a aposentadoria do meu amor. A minha só vai vir com 62 anos, né? Eu tenho 60, então vou ter que aguardar ainda mais uns dois anos. E vamos esperar, né? Que o governo nos ajude, que o TRT finalize as baixas da carteira do meu amor e a aposentadoria dele venha. Enquanto isso, vamos nos aventurar por esse Brasil lindo. Mostrar para vocês conteúdos maravilhosos. Mostrar a diva fazendo peripécias, correndo na praia. E principalmente, gente, conhecendo esse Brasil lindo, que agora nós pretendemos ir para a direção do norte. Nós estamos no Coxima, Mato Grosso do Sul. Vamos passar por Sonora, Rondonópolis, Jaciara. Vamos chegar em Cuiabá. E vamos subindo, gente. Até chegar no Amazonas, no Amapá, em Roraima, Manaus. Tudo isso a gente vai querer mostrar para vocês com muito, muito carinho, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Vem com a gente. Viva! Viva a vida! E aí, bora conhecer o Brasil. Tchau, tchau! Olá, pessoal. Muito bom dia. Olha só onde nós aqui da Vão Brasil na estrada acordamos hoje. Bom dia, amor. Dá um bom dia para o nosso pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Ali a diva já cheirando, passeando. Olha só, gente. Aqui, ó. Aqui é minha casinha. Ali eu. Oi, gente. Beijo no coração de cada um. Olha só o que a natureza nos oferece, gente. Veja que coisa mais linda. Olha só aquele deck. Com cadeirinhas, ó, estofadas. Vou montar o nosso café da manhã ali. E vou filmar para vocês, tá, gente? O prazer de tomar café da manhã no meio do rio. Beijo no coração de cada um e até daqui a pouco. Bom dia, meu amor. Vamos tomar o café da manhã? Bom dia. Fui lavar meu rosto na água. Olha, lavando o rosto na água geladinha, água corrente. Gente, já preparei ali no nosso deck um cafézinho da manhã simples, mas bem nutritivo, ó. Temos biscoito, um docinho para ganhar energia, umas frutas, um leitinho e o cafezinho da manhã. E a nossa garrafinha, gente, olha só o detalhe dela, ó. Van Brasil na estrada. Personalizada. Sejam todos muito bem-vindos a este lugar maravilhoso. É bem cedinho, o sol ainda não saiu. Olha só, gente, que rio calmo. Construíram esse deck só para nós, ó. Então, gente... É novinho aqui, ó. Chegamos aqui, é novinho. Olha que lugar maravilhoso, olha. Gente, não se esqueçam, se inscrevam. Bem aqui embaixo, aqui, ó. Bem aqui embaixo tem um inscrevam-se. Se inscreve, ative o sininho. Prestigie o nosso canal para que a gente possa continuar realizando os nossos sonhos. E de tabela, mostrando para vocês esse Brasil maravilhoso, né, gente? Ali nossa patriota maravilhosa. Aqui o nosso deck. Onde nós pegamos um peixe maravilhoso ontem, só que ele escapou. Mas vou passar um pedacinho do vídeo que eu consegui gravar dele antes dele escapar. Tá bom? Um grande beijo no coração de cada um. Não é escapar. Deixamos ele ir embora, porque não pode comer. É, aqui tinha uma lei aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que o dourado não pode ser pego. Não pode capturar ele. Tem que deixar ele no rio, né? E a gente queria tirar só para tirar uma foto, né? Tirar ele da água, tirar uma foto, mostrar para vocês. Mas ele é muito esperto, né? Não é à toa que ele é chamado Rei do Rio. Ele escapou e foi para o palácio dele, né? Mas tudo bem. Só pela sensação de ter ele no nosso anzol, a gente já ficou feliz. Então é isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso café da manhã aqui, em cima do Rio Coxim. Mais precisamente, Rio Taquari. Cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul. Um beijo no coração de cada um. É com essa imagem de um cafezinho fresquinho que eu encerro esse vídeo do nosso café da manhã. Tá bom? Tchau, tchau. Vem com a gente, ajuda a gente aí, assista nossos vídeos. E indica para os seus amigos. Gente, o meu amor acabou de pegar um baita de um dourado aqui. Só que vai ter que soltar, porque não pode pegar dourado, né? Tá proibido. Olha, vai pulando. Olha! Filmei? Filmei? Aham. Vai pular de novo. Olha que lindo. Douradão lindo. Vai pular, vai pular. Vai pular, gente. Olha só. Olha só. Que dourado lindo. Olha o tamanho do mato, gente. Olha. Olha aqui, gente. Meu amor que pegou, gente. Olha só. Olha que coisa linda, gente. É o rei dos rios. É o rei dos rios. Olha só. Que lindo. Vai, amor. Pegue ele aí. O avô, a minha águia, a vitória alcançada, e o nosso sonho já vai ser fim. A cidade do futuro é aqui. Por sim, és tudo pra mim. Tua boa, minha águia, a vitória alcançada, e o nosso sonho jamais ter fim. A cidade do futuro é aqui. Por sim, és tudo pra mim. Bateu saudade, eu peguei minha derrola. A cada morte me fez recordar. A terra que plantei minha raiz, onde sempre foi feliz. Impossível, não se apaixonar. Cenário de rara beleza. Eterna fonte de rejeita. Em sua cachoeira, de saboninho do véu, meu pedacinho de céu. Capital do peixe, portão do Pantanal. Em soberano, paraíso natural. Terra do caju, minha doça, meu amor. No pé de cedo, o poeta esquisou. Capital do peixe, portão do Pantanal. Em soberano, paraíso natural. Terra do caju, minha doça, meu amor. No pé de cedo, o poeta esquisou. Na festa, amor divino. Me peço proteção. Abençoei a nossa gente. Que tem orgulho de exceção. Ligreza cultural é sua história. O seu moral, que dá para a memória. O seu moral, que o gênio consagrou. E o mundo me encantou. O amor de rádio, a vitória alcançada. E o nosso sonho jamais esqueci. A cidade do futuro é aqui. Brasil! Brasil!